Tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Aplausos E começa a partida, a bola já está em jogo. Luan Cândido Raul A posição é boa, agora é com o Gabriel. Deixou o marcador da saudade, subiu e meteu a cabeça na bola. Olha o perigo, faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol não. Pedro O Pedro vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Juninho Lançou para o companheiro. Procurou alguém ali na frente. A equipe ganha o lateral. Chutão para a frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. O lance está parado, marcado impedimento. Agora é com o Eduardo Sacha. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Everton Terrascaeta Jadson Pedro Pedro A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Poupou a bola de adversário e foi para cima. Jogou na frente para ver o que dá. Abriu o jogo na frente. Recebeu a bola sem marcação. Foi bem ali a defesa. Apita o árbitro, vim para o primeiro tempo. Jogou bem, não deixou de gostar de jogar e por enquanto está controlando bem a partida. Ninguém conseguiu marcar até aqui. E começar aos 45 minutos finais. A batida! Gol! Um gol que pode valer os três pontos. Ele chamou para a lança. Que beleza. Ajeitou e fez um lindo gol. O futebol é coletivo, mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença. Está inaugurado o marcador. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Ele mandou a bola para a frente. Wesley. E a Rascaeta. Jogou a bola lá para a frente. Meteu a bola para a frente. Preparou. Vai tentar. Mandou a bomba. Gol! E a coisa só melhora para eles. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar. E fizeram um contra a bola perfeita. Um belo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem mais e é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sem não. Jadson. Jadson. Metida de bola ali para o companheiro. Pedro. Bola enfiada entre a marcação. A Rascaeta. De novo. A defesa cortou mais uma vez. Passou pelo marcador. E a Rascaeta. E a Rascaeta. Tela Cruz. A defesa tira o perigo dali. Agora é a vez de Gabriel. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Lançamento por entre a defesa. Chutou para longe para arrumar a casa. A metida de bola. Ramires. Mandou na trave. Gol! Um final de jogo que ganha tensão com este gol. Sobrou no bate e rebate. Ele não pensou duas vezes. Bola para o gol. A defesa não conseguiu afastar. E a bola sobrou para o atacante. O típico gol que tira qualquer treinador do sério. Quando não tira do trabalho. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Meus amigos, o cenário aqui está... O Flamengo está conquistando o Pedro. De novo o goleiro. Mas ela foi na trave. Conseguiu afastar o perigo. A pita, o árbitro, vindo a partida. O Flamengo conseguiu segurar o jogo até o final. E não foi fácil. Podia ter terminado empatado. Mas hoje não foi dia do adversário. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro. Você pode conseguir grandes vitórias como essa. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto